Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do quadro Café com Leitura Espírita. Eu sou a Jéssica e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um médium, gente. Um médium que quando eu conheci, eu fiquei impressionada. Sério, eu fiquei assim, tão impressionada que parecia que eu tava descobrindo o Brasil, só pode. É Emmanuel Swedenborg. E por que eu fiquei impressionada, gente? Porque esse médium, ele fazia viagens a outras esferas e ele tinha uma mediunidade muito forte, muito aflorada. E ele relatava coisas que ele via nessas outras esferas, nesses outros mundos, que a gente encontra na Codificação Espírito nos livros de André Luiz. Porém, na época que ele viveu, nem existia ainda o Espiritismo. Olha só, Emmanuel Swedenborg nasceu em 1688, ele morreu em 1772. E a Codificação da Doutrina Espírita só saiu em 1857 com o Livro dos Espíritos. E ele já relata muita coisa que tá na Codificação. Então, gente, quando eu conheci esse médium, eu fiquei impressionada. E eu vou contar pra vocês as coisas que ele relata nesse vídeo. Então, se você quer saber e continua assistindo, já clica aqui embaixo no joinha, porque assim você me ajuda muito. Se inscreve no canal e me segue lá no Instagram, que é arroba leitura.espírita. Bom, mas antes de tudo, antes de falar de Emmanuel Swedenborg, como eu fiquei conhecendo o Swedenborg, porque assim, eu não vejo muito espírita falando dele. Foi nesse livro aqui que eu tô lendo, gente. Gente, maravilhoso, que é A História do Espiritismo. Na verdade, História do Espiritismo, de Arthur Conan Doyle. Sim, gente, o mesmo criador de Sherlock Holmes. Esse livro aqui é da editora Pensamento, mas na editora Feb também tem uma... também tem a tradução desse livro com o nome de História do Espiritualismo, que seria realmente a tradução mais correta, porque Doyle nesse livro não está falando do espiritismo, ele está falando realmente do espiritualismo, e tem um capítulo aqui dedicado ao espiritismo, a Allan Kardec, na verdade, né? Então eu conheci Emmanuel Swedenborg neste livro aqui, e as coisas que Doyle relatou, eu fiquei assim, impressionada, vem impressionar comigo, gente, já vou contar pra vocês. Bom, então o primeiro capítulo desse livro é dedicado a Swedenborg. Aqui Doyle conta pra gente que ele nasceu no dia 26 de janeiro de 1688, ele nasceu numa família, assim, em que o pai era um bispo, então ele nasceu muito dentro da religião, e ele era um grande estudioso da Bíblia. E o que choca, gente, é que Swedenborg tinha conhecimento sobre muitas coisas, sobre muitas áreas, e Doyle aqui no livro, A História do Espiritismo, ele vai falar até um negócio interessante, ele fala assim, que uma lousa limpa é mais fácil de você trazer uma mensagem. Mas o cérebro de Swedenborg não era uma lousa limpa, não era uma tela em branco, mas era permeado de todo tipo de conhecimento que a gente podia imaginar. Nunca se viu tamanha concentração de informações na cabeça de alguém. Doyle disse que ele era, olha só, um grande engenheiro de minas e metalurgia, engenheiro militar, uma autoridade em física, astronomia, autor de importantes trabalhos sobre as marés e sobre a determinação das latitudes. Era zoologista e anatomista, financista, além de um profundo conhecedor da Bíblia, como eu falei com vocês. No site da FEB, a gente também encontra uma pequena biografia de Swedenborg, que diz que ele criou os engenhos mecânicos para transportar barcos por terra, analisou a economia da moeda corrente, a produção e o custo de álcool, a aplicação do sistema decimal, a relação entre a importação e exportação e a economia nacional. Gente, olha que homem inteligente. Próximo aos 30 anos, Sondenborg se voltou para a geologia, estudo dos fósseis, também se dedicou aos estudos da medicina e da fisiologia. Então, gente, realmente o cérebro desse homem de lousa limpa não tinha nada. Doyle conta que, embora Swedenborg já tivesse visões desde criança, foi só aos 55 anos que se deu o seu desenvolvimento psíquico, o que não interferiu de forma nenhuma em sua atividade mental e que, inclusive, muitos trabalhos científicos foram publicados após essa data. Mas Doyle também conta para a gente algumas coisas que prejudicaram as obras de Swedenborg, que foi o seu aspecto teológico. Sondenborg, ele acreditava que o significado da Bíblia era muito diferente do seu sentido óbvio e que ele, e somente ele, seria ajudado por anjos para interpretar o seu verdadeiro significado. Mas Sondenborg não trazia significados simples, ele trazia significados complexos, difíceis de entender. Usava uma teologia bastante complexa, misturando várias ideias num latim obscuro. E Doyle conta que cada pessoa que lesse a teologia de Swedenborg seria capaz de criar uma religião diferente, de tão complexa que era a ideia, então cada um lia e entendia uma coisa diferente. E aí Doyle diz assim, mas não é aí na teologia que está o mérito de Swedenborg. Esse mérito está realmente na sua força psíquica, nas informações que ele trouxe, e elas teriam sido muito mais valiosas se de sua pena não houvesse derivado uma palavra sequer sobre teologia. Falei baixinho, gente, porque o Sondenborg não deve gostar disso. Não foi o que falei, foi com o Doyle. E olha só, gente, que interessante, Sondenborg, ele tinha dupla vista. Ele via coisas que estavam acontecendo a uma distância muito grande. E ele teve essas visões detalhadamente investigadas. E aqui no livro, Doyle conta uma, que ocorreu no dia 19 de julho de 1759, na cidade de Gotemburgo, a 480 quilômetros da capital sueca. Era tarde, e Sondenborg estava jantando com uma família chamada Família William Kostel, junto com mais 15 pessoas. E todas essas 15 pessoas foram testemunhas quando Sondenborg começou a contar, ele estava muito palio, estava muito abalado, ele começou a contar de um incêndio que ele estava vendo acontecer, lá na capital. Começou às 15 horas da tarde e só foi controlado às 8 da noite. E esse detalhe de ser controlado às 8 da noite, Sondenborg disse, e depois foi confirmado esse detalhe também. Mas agora, gente, é agora que o trem começa a ficar mais interessante ainda. Pelo menos eu achei. Porque Sondenborg viveu muitas experiências no mundo espiritual. E ele escreveu sobre elas. Na cadeira está fazendo barulho. Para a cadeira. E o que eu fiquei chocado, como eu disse para vocês, é que ainda não tinha as obras de Allan Kardec nem de André Luiz. E o que ele descreve é o que a gente vê nas obras. Sondenborg, ele conseguiu examinar várias esferas, né? Vários planetas diferentes. E aí ele constatou que o outro mundo, para onde nós vamos após a morte, consiste em inúmeros mundos. E cada pessoa vai para um mundo que de acordo com a sua evolução, porque cada mundo tem uma evolução diferente um do outro. E aí quando você desencarna, você pode ir para algum desses mundos de acordo com a sua evolução. Gente, olha que coisa doida. Isso daí a gente vê na doutrina espírita, né? Uma outra coisa que ele relatou foi que nessas esferas que ele visitou, ele viu cidades, viu assim sociedades, casas, famílias, templos de oração, salões onde as pessoas se reuniam, né? Para conversar, para fazer uma comemoração de alguma coisa, palácios onde residiam governantes. E aí, gente, fala-se isso não é nosso lar. Igualzinho a gente lê no nosso lar, né? Não estou falando que ele viu nosso lar, tá, gente? Estou falando que é igual o que a gente vê escrito no nosso lar que a André Luiz conta para a gente, né? De como é a colônia nosso lar. E aí ele disse mais coisas que eu vou ler para vocês. Ele falou o seguinte, ele disse que a morte era suave, dada a presença de seres celestiais que ajudavam os recém-chegados a entrar em sua nova existência. Esses recém-vindos passavam imeditamente por um período de repouso absoluto. Eles recuperavam a consciência em poucos dias segundo a nossa contagem, né? Olha só que interessante, porque nos livros espíritas a gente sempre vê que a contagem do tempo é diferente. Não que a contagem do tempo seja diferente, mas que a gente sente o tempo diferente aqui no mundo físico e no mundo espiritual, né? Ele falou também, havia anjos e demônios, mas não eram de ordem diversa da nossa. Eram seres humanos que haviam vivido na Terra e que eram almas pouco desenvolvidas como demônios ou muito desenvolvidas como anjos. Não andávamos de modo algum com a morte. O homem não perdia nada, mas continuava homem sob todos os aspectos, embora mais perfeito do que quando estava na matéria. ele levava consigo não só suas energias, mas também seus hábitos mentais adquiridos, suas crenças e seus preconceitos. Não havia penas eternas. Esse assunto, gente, penas eternas, eu acho muito interessante. Não havia penas eternas. Os que estavam nos diversos infernos podiam trabalhar para suas saídas se assim o desejassem. Os que se encontravam nos céus também não tinham lugar permanente. Trabalhavam por uma posição mais elevada. Nesses mundos, o casamento existia sob a forma de união espiritual, em que o homem e uma mulher constituíam uma unidade humana completa. Observe-se que Söderborg nunca se casou. Doyle colocou aqui. Não havia detalhes de menor importância para suas observações nas esferas espirituais. Ele fala de arquitetura, de artesanato, de flores e frutos, de bordados, de arte, música, literatura, ciência, de escolas, museus, faculdades, bibliotecas e esportes. Olha só, gente, que legal. E aí, eu vou finalizar esse vídeo, que já deve estar gigante, né, para o que esse quadro se propõe. Já até virou outra coisa, eu acho. Vou finalizar esse vídeo com uma frase de Doyle, né, que ele escreveu aqui no capítulo 1. Ele disse assim, sobre Soedenborg. Estaria ele, então, autoiludido e honestamente equivocado? Precisamos enfrentar as circunstâncias de que, em geral, as observações espirituais que ele fazia foram confirmadas e multiplicadas desde então por numerosos observadores dos fenômenos psíquicos. A verdade é que ele foi o primeiro e, sob vários aspectos, o maior dos médiuns, que estava sujeito tanto aos erros quanto aos privilégios decorrentes da mediunidade que, somente pelo estudo da mediunidade, seus poderes podem ser realmente compreendidos. Vocês ficaram chocados que nem eu, gente? Ou não? Isso é normal para você? Porque eu fiquei chocada. Como assim, gente? Olha o ano que ele nasceu, 1688. Mas me conta aqui, você já conhecia a vida de Soedenborg? Eu não conhecia. Achei super interessante. E o nosso próximo vídeo do Café com Leitura Espírita também será de Soedenborg. Sabe por quê, gente? Não, olha só. Isso que eu vou falar também é muito interessante. Eu, super empolgada nesse vídeo. Na Revista Espírita de Allan Kardec de 1859, a gente encontra um artigo de Allan Kardec sobre Soedenborg lá em novembro. E também uma comunicação de Soedenborg já em espírito. No próximo vídeo eu vou trazer para vocês esse artigo de Allan Kardec e a comunicação de Soedenborg sobre o que será que ele fala. Você quer? Comenta aqui embaixo. Eu só não vou trazer nesse vídeo porque senão esse vídeo vai ficar muito cansativo, né? Bom, eu espero que você tenha gostado do Café com Leitura Espírita de hoje. Espero que você tenha gostado de conhecer esse grande médium e eu conto com você aqui no próximo vídeo do canal. Um abraço. Até mais.